Convidamos-nos a participar nas primeiras Jornadas de Economia da UTAD, onde tem um painel de diversos oradores com a falar de áreas complementares relacionadas à economia. Nós vamos falar de Marketing Digital 360, um seminário de uma hora, que vamos transmitir em direto através do canal marketingdigital360.net barra YouTube, onde pode acompanhar a transmissão em direto, interagir ou então ver a gravação. Portanto, este evento vai decorrer no dia 31 de março na UTAD, em Vila Real, onde iremos falar de Marketing Digital e pode acompanhar-nos presencialmente, é gratuito, ou então online através da transmissão em direto. Contamos consigo!